E aí, menino branco, o que que você faz aqui? Subindo o morro pra tentar se divertir Mas já disse que não tem E você ainda quer mais Porque você não me deixa em paz Porque você não me deixa em paz Nesses 20 anos nenhum foi feito pra mim E agora você quer que eu fique assim igual a você É mesmo como vou crescer Se nada cresce por aqui Quem vai tomar conta dos doentes? Quantos tem em chacina de adolescente? Como é que você se sente? Como é que você se sente? Quem vai tomar conta dos doentes? Quem vai tomar conta dos doentes? Quem vai tomar conta dos doentes? Eu vou sempre mais do mesmo É isso que você queria ouvir A vontade sua me explicar A vontade sua me explicar Toda tua determinação Exatamente o que eu sinto Como eu penso e como sou Eu realmente não sabia que eu pensava assim E agora você quer um retrato do país Mas queimaram o filme Queimaram o filme Queimaram o filme Enquanto isso na enfermaria Todos os doentes estão cantando Excessos populares 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 Amém.